Pessoal, orem muito para que o Brasil nunca entre em uma guerra, porque se nós precisarmos do Exército Brasileiro, nós estaremos com um problema muito sério. Olha só. Esse é o nosso Exército, vocês coitados remando um barco menor, aí nós vamos sucatear para o Exército, para isso, olha. Com licença, vou passar esse meu caiaque aqui agora. Eu vou indo na frente ali, se precisar, caminhas, daí eu ajudo vocês, tá? Exército Brasileiro Exército Brasileiro Exército Brasileiro Exército Brasileiro